Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom, tropa, quero começar o vídeo de hoje, galera, agradecendo a cada um de vocês que compareceu na live. Lembrando, tropa, que a live tá sendo feita todos os dias, 7 horas da noite, aí o horário de acabar não tem, tá, tropa? Começa 7 horas da noite aí, lá no canal secundário, tá, tropa? O canal de lives, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, todo dia, 7 horas da noite, tem live lá no canal de live, tá bom, tropa? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, galera, que compareceu lá, todas as metas que eu coloquei na live, a gente bateu, né, tropa, que foi a questão de inscrito, like, né, tropa, na live. Todas as metas a gente bateu, galera, e hoje a gente vai ter uma outra meta de novo, né, tropa? Todo dia tem uma nova meta aí, e eu quero agradecer a cada um de vocês, tá bom, galera? Pelo carinho e pelo apoio de vocês, platina. E lembrando, galera, pra quem não é inscrito aqui no canal também, já se inscreve, deixa seu like aí, tropa, assim que eu bater as 4 mil horas que eu preciso, galera, lá no canal de lives, eu vou fazer uma live especial pra vocês aqui nesse canal também, tá, tropa? E aí a gente vai bater os 60k, tá, galera? Aqui nesse canal, galera, a próxima live vai ser pra gente bater os 60k, e aí eu vou fazer uma outra live depois, especial 60k, né, galera, depois que eu bater a meta de 60 mil inscritos, pra gente fazer aquela comemoração, né, galera, que é um marco aí da minha história, tropa. Foi uma coisa realmente sensacional que tá acontecendo tudo na minha vida aí, tropa, e tudo graças a vocês, galera, pelo carinho de vocês, tá bom? Então, galera, outra coisa também, o Alpha tá fazendo, é, tô postando vídeo, tropa, lá na Costa TV, tá, Platinosa? Se você não segue o Alpha ainda lá na Costa TV, galera, se você quer ajudar o canal também, tropa, como eu falei pra vocês, cada um de vocês que segue o Alpha lá na Costa TV, eu vou ganhar uns moneizinhos, tá, tropa? Vou ganhar uma porcentagem por cada um de vocês que se inscrever, só seguir, tropa. É a mesma coisa que você se inscrever aqui no canal do YouTube, é a mesma coisa, tropa. É só você clicar lá em se inscrever e pronto, galera. Cada um de vocês que seguir lá, eu vou tá ganhando um moneizinho, tá bom, Platinosa? E assim você também vai tá ajudando o Alpha de qualquer forma, tá bom, Platinosa? E agora, finalmente, né, tropa, começando o vídeo aqui, né, bem? Lembrando, galera, que eu tô continuando o vídeo de ontem, ainda esqueci de falar pra você, né, o vídeo de ontem também tá aqui na descrição do vídeo, viu? Vai lá assistir, Platinosa, pra você não perder o que tá acontecendo aqui no vídeo, tropa, pra você ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? É, compartilha o vídeo com seus amigos aí, Platinosa, que lá no grupo da família, compartilha com todo mundo, faz assim, ó, seus platinhos, safados, eu tô sabendo aí, ó, dos seus segredinhos. Se vocês não se inscreveram no canal do Alpha, eu vou contar pra todo mundo o seu segredinho, viu, vovô? Viu, vovó? Ó, aquele vovôzinho que tá bem, velho, já faz assim, ó, se inscreve nesse canal aqui, rapaz. E aí ele vai falar, calma, netinho, calma, netinha, calma, coisa nenhuma, se inscreve aqui logo, antes que o Alpha faz macumba e eu não consigo sair do banheiro, né, bem? É como diz o Platina, falou ontem na live, né, tropa? Toda macumba que você faz, volta, né? Não, Platina, não bordou até agora. Eita, Platino, que bom, galera. É, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, tropa, eu vou jogar focado nesse segredinho, é só que é um segredinho europeu, tá? É um servidor, é, Euromix, né, tropa? E é um servidor FURIA, tá? Então é bem rápido o servidor, né, galera? É a mesma coisa do servidor BR, só que é um servidor europeu, tá? Então é, aqui não conta todos os danos, tá, tropa? Eu tô fazendo os testes aí pra ver se realmente conta os danos, como o Platino tinha falado no vídeo aí no comentário. E se realmente começar a contar, galera, então eu vou diversificar um pouco o servidor, tá, tropa? Sabe quando eu iniciar um servidor, eu inicio, é, hoje eu inicio num servidor europeu, aí na outra semana, quando acabar o servidor, eu inicio lá no, no servidor BR mesmo, normal. O problema, tropa, bom, mas não tem muita diferença não, galera, eu ia falar pra vocês agora, a questão de um outro comentário que eu vi de um Platino aí, é, falando, ah, é bom jogar em servidor europeu, o problema, é, jogar em servidor gringo, né, o problema é a questão de, como é muito barato, né, tropa? Pra eles, na verdade, não é barato, né, galera? Pra eles lá, é barato por causa que é na moeda deles, né, tropa? Que no caso é em dólar. Então, é, a questão é que eles comprassem as coisas dentro do jogo, tropa, é muito mais, né, então eles compram muito mais coisa, então aqui a chance você vai encontrar um cavalo voador, um unicórnio, um robô, é qualquer esquina que você vai, tem um robô, tropa, mas qualquer, é, qualquer ar-dropa, é mentira, oxi, o solte aqui, tropa, não era meu não, ah! Nossa, galera, tem que voltar aqui, ficou um cartão pra trás ainda. Bom, consegui voltar aqui, galera, matei os botizinhos, do zumbi, consegui pegar o outro cartão aqui ainda, tropa, acho que o cara fez fazer o cartão, acabou morrendo pro gordão, né? É, o meu outro cartão já levei pra baixo, tá, galera, aquela hora que eu morri, eu já aproveitei, nasci na base, já deixei o cartão roxo lá, eu já sabia que tinha um outro aqui, né? Então, o meu mesmo já ficou guardado, já vou usar o do platina. Tem que ser meio rápido, né, galera, porque senão o cara volta aqui, ó, porque se ele morrer, com certeza ele vai voltar aqui, ó, já achei uma dinamite, é, bazuca, perneira de aço, muito bom, galera, muito bom mesmo. Faltou o C4, né? Mas na próxima sala, acho que nós já afastamos o C4, né, galera, daí já dá pra gente... Olha, o platina voltou, tropa, tá vendo? Ela tá brabinha agora, coitado, perdeu o loot. Nossa, galera, eu não podia morrer aqui agora. Caramba, tropa, eu não tava me importando muito de eu morrer, porque eu vou usar até o reviver aqui. Ai, caramba, e agora, tropa, será que eu uso... Mas eu vou morrer de qualquer jeito, tropa, eu não tenho munição aqui, né? Caramba, bolas. É porque é a questão do chip, galera, e agora eu tenho que escolher, né, ou eu pego o chip, ou eu pego o cartão roxo, né? Um dos dois tem que jogar pra trás, pra fora, né? Ó, entrou, falei, ó. Nossa, bosta. Bom, galera, consegui voltar aqui ainda, eu escondi um pouquinho do loot aqui, tropa. Vou fazer a outra sala de cartão de 100 aqui, né? Ó, tá faltando uma, essa aqui eu vou ter que arriscar, mas eu já arrisquei bastante delas, tá, galera? Então eu já sei mais ou menos qual que vai. Beleza? Essa já deu, ó, eu acho que eu vim aqui umas 3V, galera, eu morri com a radiação. E eu, se eu não me engano, foi a senha 7 que eu coloquei ali agora, né? E as outras que eu coloquei, eu coloquei da 1 a 6 e não funcionou. E eu até perdi, é, senti, né, tropa? Não, a sexta, a sétima senha vai funcionar. Aí eu coloquei o número 7 e deu certo, realmente. Bom, consegui mais uma dinamite, o peitoral de aço. Comprei pra você, né, tropa? O peitoral de aço, a roupa, galera, eu não aprendo mais, tá? Como eu jogo só, tropa, eu não fico trocando PvP, muitas dessas coisas. Será que agora eu vou voltar a trocar PvP, né, tropa? Vou jogar, é, voltar a jogar focado, como eu falei pra vocês. Então eu vou começar a usar roupa de novo, né, aprender essas coisas assim. Só que no servidor Fúria não adianta, galera, é muita perca de tempo. Você aprender roupa de estilo, roupa de ferro, roupa de energia, esse tipo de roupa não adianta, galera. Você aprender roupa, é, esse tipo de roupa aí no servidor, é, Fúria, não adianta, galera. É 3 dias, tropa, 3 dias acaba o servidor. Então é muito rápido, tropa, muito rápido mesmo, não compensa, tá? Você faz umas 4, 5 sala de cartão, ali você consegue as roupas completas com o time inteiro, com o quarto inteiro, né? Ó, consegui mais um cartãozinho roxo já. Opa, geradorzinho, dá pra procurar, pegar, é, chip. Chip que eu falo, tropa, é a peça eletrônica, tá? Aquela que você usa pra fazer a C4. Apesar, galera, que agora tá compensando muito fazer, é, aprender a Rock, né, tropa, no lugar da C4. Porque como a C4 usa muito chip, galera, e dificilmente você consegue achar, né, falta muito. Então dá pra aprender a Rock. O problema, galera, é que pra quem joga solo, aprender a Rock é meio complicado, tropa, na hora do raid, né? Eu acabei encontrando uma outra basezinha boot aqui, tropa. Eu acho que essa daqui, ela só tem o loot do gabinete mesmo, né? Mas se ela tiver só o loot do gabinete, se tiver steel, pra mim já tá valendo, tropa, que é muito bom, né? Tô precisando muito de steel, galera. Eu tenho que ir lá na base buscar a bomba, tropa. Essas forjas aqui com senha, tropa, é que trem mais esquisito, viu? Mas foi uma coisa boa, galera, que eles fizeram. Outra coisa que eu percebi também, galera, foi a questão do cadeado no robô, né? Agora o robô também tem cadeado. Então ficou uma coisa realmente boa, né? Porque antes a galera comprava o robô aí, gastava, se não me engano, 250, 300 reais pra comprar o robô. E aí não tinha 100, né, tropa? Qualquer um vinha e roubava o robô, né? Vá, vambam! Enquanto eu fui lá na base buscar a bomba, cheguei aqui e já tinha caído o resto da base. A parte da madeira sempre cai primeiro, né, tropa? Depois a parte da pedra e depois a parte de ferro. Ó, 200 steel boa, galera. 500 combustível, 1k de peça. Apesar que esse 1k de peça aqui eu acho que não vou nem... Não, eu vou levar pra base, galera, porque eu preciso da madeira, né? Apesar que seja esse doerzinho de fúria. Só que como eu jogo só, tropa, então qualquer tempo que eu economizar aqui pra mim tá bom. É 3 dias só, galera. Na verdade é 2 dias, né? O segundo dia já cai medalha. Acho que é bom o servidor de fúria, galera. Eu acho que é outra base boot aqui, tropa, ó. É outra base boot. Caraca, galera. Tá cheio de base boot nesse servidor aqui, hein? Vamos pegar tudo, véi. É, base boot mesmo, tropa. Sempre olha o baúzinho pequeno, tá, galera? Esses baúzinhos pequenos nunca tem loot quando é base boot. Beleza? Por mais que tem mais steel. Não tem steel com a tropa, caraca. Bom, mas tem um combustível pra mim. Negar, sei 2 bomba óleo só. Ah, galera, caramba. Esqueci de deixar o combustível lá do planador na base, ó. Aí ficou full. Vamos levar só esses ferros mesmo aqui. Levar só o ferro. Pra Tino, lá ele, né, bem? Nada de levar ferro, Pratino. Deixa o like no vídeo, Pratino. Galera, hoje tem live de novo, viu, Pratino? Vai ser sexta, sábado e domingo. Aí vai ter live, tá? Só segunda-feira acho que não vai ter live, galera. Porque é de nos namorados, né, tropa? E tem uma festa que eu quero ir com a minha namorada, tá bom? Tá curtindo um pouco, né, tropa? Então a gente tem que passar um tempo também com a pessoa que te apoia, né, Pratino? Uma pessoa que você gosta, né, que você ama, né, Pratino? Então a gente dá valor também. A quem dá valor pra você, né, Pratino? Porque senão o seu valor vai embora, né, Bem? Você vai ficar sem valor, Pratino. É bom cobrar dos outros, né, Pratino? Mas é bom ser cobrado também, viu? Então segunda-feira o tropa não vai ter live, tá? Por causa dos namorados aí. E você, Pratino, aqui não tem uma namorada, Bem? Procura a namorada pra você, Pratino. Ou o namorado, né, Pratino? Não sei o que você gosta aí, né, Bem? Cada um tem seu gosto e o alfa respeita todos, né? Desde que não me intrometa no meio, né, Pratino? Desde que não me envolva no meio, né, Bem? Eu vou respeitar você sempre, tá, Pratino? Então é isso. Bom, acabou resetando de novo, galera. A sala de cartão roxa aqui da... Nuclear. Eu gosto de fazer sala de cartão aqui, tropa, porque dificilmente alguém vem. É as duas salas que eu gosto de fazer, tropa. É a sala de cartão roxa aqui da de um reserva, quer dizer, da nuclear, e lá da militar, tá, galera? Ó, nuclear e militar. Até combinou o nome, né? Ó, tem a militar, é, militar, nuclear. Diz que só, né? Não tem outro nome que combina. Mas enfim, vambora. Começar a juntar esse loot aqui, tropa. Opa! Vamos fazer o nosso primeiro raid já, hein, tropa? Olha esse aqui, ó, galera. O Platinho fez a bazinha até melhorzinho, até legalzinho, ó. Não dá pra colocar a escada. Uai, dá essa porra. Ah, em cima tá de pedra ali, ó. Não dá pra bombar óleo. Bonitinha essa base, hein, tropa? Caraca, galera, que bazinha bonita. Opa, tá de chuque, ó. Tá de ferro. Tem um raid aqui. Beleza. Abamba! Filha da mãe. Tá vendo, tropa? Isso que é bom. O Platinho já chega metendo bomba, né, Platinho? O que não olha pra base, né, aí, ó. Tá vendo? Gastei 10 bomba óleo à toa, tropa. Não precisava gastar 10 bomba óleo. Ixi, o Gabriel tá grifado ainda. Que isso? Ah, não sei se vai compensar a raidagem não, galera. Tem que ver se tem loot, né? Bom, mas já que o gabinete tá grifado, então se eu raidar só a porta, eu já vou direto no loot, né, tropa? Acho que vai ter duas portas só. Aí eu só não raidar o gabinete, né? Ah, bamba! É só não raidar o gabinete, galera, porque eu sei que o gabinete tá grifado, então eu não preciso pegar o loot do gabinete. Pega só o loot da base mesmo. É uma boa, galera, esse negócio de grifar o gabinete é legal. Só que tem um problema, né, Platinho? Ah, bamba! Tem um problema, né, Platinho? O cara não raida a sua base, não pega o gabinete, só que ele vai raidar, ele vai pegar o loot todo, né? Igual aqui, por exemplo, ó. Não tem nem espaço pra colocar o loot, né, tropa? Então fica uma base muito pequena, né? É uma coisa legal você grifar o gabinete, Platinho, mas só que de um jeito diferente. Não grifa no quadradinho ali, ó. Grifa, por exemplo, no canto da... Onde tá esses bauzinhos de madeira aqui, tropa? Ó, você quebra essa parede aqui, Platinho, e coloca o gabinete atrás dela, tá? Se o cara raidar pelo lado de fora, lá, direto naquela parede ali, você pega e coloca de steel, tá? Aquele roof de steel. É a mesma coisa que você grifou aqui, ó. Só coloca a parede de steel lá. E você coloca o gabinete bem pertinho da parede, e depois você coloca a parede, e depois você vira o gabinete, tá? E o gabinete vai ficar meio bugado pra fora, tropa, da parede, tá? E aí você consegue acessar o gabinete normal. Então o cara nunca vai saber que o gabinete tá ali, tá bom? Bom, galera, e é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Hoje eu vou juntar todo o loot, depois eu vou mais fazer a visitinha pra base da medalha, né? Valeu e tchau, obrigado! Valeu, vai, vai!